Estamos providenciando agora, estamos justamente nesse momento, fazendo, contratamos um estudo para prestar à nossa sociedade uma amostra do que estamos agora fazendo, do fomento que está agora sendo implementado com a lei Rouanet, com todas as ações do Ministério da Cultura. Nós temos a obrigação de prestar essa satisfação à sociedade para as pessoas constatarem e para nós também constatarmos todos o valor e a potência da cultura brasileira em relação a salvar vidas, em relação a gerar empregos, em relação a emancipação e educação, em relação à força que é a cultura brasileira. Eu tive a oportunidade como deputado federal de participar também da CPI da lei Rouanet e detectamos, eu fiz inclusive um relatório separado de 1.088 páginas, onde foram detectadas milhares de falhas, inclusive com desvio de recurso, incentivos fiscais superfaturados. Porque o direito à cultura em todas as suas nuances é uma garantia constitucional e digo até mais, está na Declaração Universal de Direitos Humanos como um direito humano essencial. Eu fico triste quando eu vejo político que quer reduzir a cultura como um papel talvez de menor importância. É uma visão equivocada, míope, uma visão positivista, napoleônica, convicta, porque quem conhece, como V. Exª conhece o que vem a ser cultura, ela sabe que através da cultura é que nós vamos transformar a vida das pessoas. É através da cultura, por isso que ela anda de mãos dadas com o Ministério da Educação. Porque através da educação com cultura, aquele jovem se vendo representado ali dentro de todas as possibilidades que a cultura pode proporcionar a nós brasileiros num Brasil de rincões, num Brasil com tanta diversidade cultural, é através da cultura que nós vamos efetivamente dar dignidade à população. Porque através da cultura nós vamos reduzir a violência. É através da cultura que nós vamos dar um caráter humanizador no processo educacional, nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, quando eu vejo a exposição de V. Exª aqui, minha querida, me permite me chamar com toda humildade, minha querida Margarete Menezes, que muito encantou o Brasil. Eu não poderia deixar de fazer essa reflexão vindo da ditadura. Quem aqui não se lembra dos festivais? Quem aqui não se lembra das letras maravilhosas para tentar burlar a ditadura de Geraldo Vandré, de Chico Buarque, de Caetano Veloso, de Elis Regina? Eu venho, eu sou testemunha disso. Eu tenho muito orgulho de ter passado, ministra e meu presidente, Flávio Arnes, nesse processo de reconstrução. E morro defendendo a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que se chama Constituição da República Federativa do Brasil. Eu morro defendendo aqui, enquanto Deus me der vida, vez e voz, a cultura como direito humano essencial. A cultura através da transformação dos nossos jovens. Os nossos jovens têm que olhar para nós, políticos. E essa é uma função nossa. Porque a função de um parlamentar, eu ouço a dizer, é usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. É derrubar os muros do parlamento e interagir com o principal destinatário, que estão aí nos rincões do Brasil. É da vida, vez e voz, aquela garantia constitucional expressa no artigo 5º, de que todos somos iguais perante a lei. Independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual, ou pessoa com deficiência. E que, infelizmente, nós ainda estamos longe deste Brasil tão igual. Que, infelizmente, ainda nós temos um Brasil que é racista. Que não só é racista na cor da pele, mas que há um racismo religioso no que tange as religiões de matrizes africanas. Essa é uma realidade. Infelizmente, ainda nós temos um Brasil que é sexista. Que a própria Constituição fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, mas que só agora, nesse governo, é que nós aprovamos a igualdade salarial entre homens e mulheres. Tudo isso é para falar que, através da cultura, não com orçamento de 0,57%, para você atuar em todas as suas nuances, seja na música, seja na arte, no teatro, no cinema, seja onde for. Porque cultura é vida. Então, a pauta da cultura, ela não tem que ser uma pauta de um parlamentar do partido A, B ou C. Ela é uma pauta de direitos humanos. Quer queira, uns ou não. Mas ela tem que ser cumprida, porque nós somos subservientes à Constituição Federal. E nós temos que dar vida, vez e voz a essa garantia, que está lá nos direitos humanos. Lá nos direitos humanos. E aí, quando se fala em direitos humanos, eles foram inspirados pelos princípios da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. e que foi elencada uma geração de direitos humanos, de primeira, segunda, terceira geração, e que a cultura sempre está ali. A cultura sempre está lá. Eu poderia estar aqui elencando vários dispositivos na Constituição Federal, em que a cultura é enaltecida. Olha, artigo 23, inciso 3º, competência comum de união, estados, distrito, federal e município proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. O artigo 24, o artigo 30, o artigo 206, o artigo 215, o artigo 231. A todo momento, a Constituição fala a cultura é parte fundamental para dar dignidade das pessoas. Mas essa tem que ser uma política de todos nós, independente do partido A, do partido B ou do partido C. Então, minha fala aqui é só. Primeiro, de reflexão, de que mesmo nos tempos obscuros, nas sombras, a cultura resistiu. E vai resistir, porque não podem calar, não vão sufocar, não vão censurar, mais uma vez, como tentaram fazer com a cultura. Porque a cultura é essa. Eu que venho de uma família simples. E não falo isso por vitimismo. Não falo, longe de mim. Mas quando eu via meu pai, motorista de ônibus, puxando ônibus por 40 anos, minha mãe semialfabetizada, criando seis filhos e eu, mais novo, sempre estudando escola pública, e eu via lá, na minha escola pública, o dinamismo para se difundir a cultura, quando eu via lá o circo, aquilo é transformador? Aquilo, para aquele jovem lá, pobre, via, ele se via representado, ele poderia sonhar, e não só sonhar, mas concretizar o sonho de um Brasil muito mais justo, muito mais fraterno, muito mais igualitário, muito mais inclusivo e muito mais plural. É preciso que a sociedade tenha um entendimento de que quando falamos de um artista, ou um evento, de arte, de esporte, turismo, estamos falando de uma coletividade que faz esse evento acontecer. Alguns países, historicamente, investem significamente, alguns, não, muitos países, significamente, nas artes, como França, Itália, Espanha, Holanda, Alemanha, Canadá e outros, possuem números e ministérios, departamentos dedicados à cultura, e destinam uma parte substancial dos seus orçamentos para apoiar a arte, preservar o patrimônio cultural e promover a diversidade cultural. Quando a gente viaja para o exterior, que vai visitar aquelas belas cidades, na França, na Itália, na Espanha, e se depara com aquelas maravilhas que eles têm lá, da cultura, do seu patrimônio material e imaterial, aquilo está ali preservado por uma sequência de cuidados que cada geração que foi da sua existência foi auxiliando para manter, para preservar, para restaurar. É um compromisso geracional porque são tesouros que não pertencem a uma geração, não pertencem ao Ministério da Cultura, não pertencem a um governo, pertencem ao povo brasileiro. É a memória do nosso desenvolvimento, é a memória da nossa emancipação, da emancipação do povo brasileiro que está escrita nos nossos patrimônios, nas nossas manifestações culturais, nas manifestações populares, da cultura popular que nós estamos buscando ter um olhar especial nessa nossa gestão e outras e outras e dessa vez abraçando também as memórias e as contribuições das culturas que antes não tinham esse mesmo abraço das políticas públicas como é o caso da cultura dos povos originários, a cultura dos povos de terreiro, a cultura das cidades. Então, nós estamos nesse momento com esse olhar. Estados Unidos também existem ações para preservação e para financiamento também das suas por subsídios para os projetos culturais. Hoje, nós contamos com um momento de reconstrução e que refaz no dia a dia com muito trabalho e sempre muito atentos a pontos que são absolutamente cruciais como a preservação da identidade cultural e patrimônio histórico, o estímulo à criatividade e inovação, geração de emprego na indústria cultural e criativa, melhora da qualidade de vida e bem-estar da população, fortalecimento e coesão social e inclusão, promoção do diálogo intercultural e de compensação mútua e contribuição para o desenvolvimento econômico através da indústria cultural e criativa. do diálogo Obrigado.